Está gravando? Pessoal, estou aqui na Feira da Brinde e eu estou aqui com o Edwin. Ele é da GeoGridMaps. É uma empresa que desenvolveu um software para mapeamento de redes óticas. Explica para a gente como é que funciona esse software. A gente desenvolveu um software que fosse simples e utilizado. O GeoGridMaps é um software web que fica nas nuvens. E ele pode ser instalado no servidor do cliente para que tenha mais desempenho. É um software simples, baseado em Google Maps. Com simples toques na tela, você vai desenhando a sua rede. Vai cagar sua poste, caixa de emendas, reserva técnica. Mas eu te pergunto uma coisa. Eu posso separar esse software por projeto? Por exemplo, projeto da região tal. Hoje ainda não. A gente tem um software que está sempre em desenvolvimento. Então a gente desenvolve ele de acordo com a necessidade dos clientes. E essa parte de criar pastas personalizadas e projetos está em desenvolvimento. Entendi. Então hoje eu faço um cadastro de tudo que eu tenho. Isso. Você vai cadastrando poste com cliques na tela. Isso aqui são as caixas de sistema. Isso aí é um poste. Ah, esse é o poste. Agora ele está desenhando um cabo aqui. Mas isso é só o início, né? Esse seria um cabo. Isso. Essa linha que ele está trazendo. Vai ter que pagar. E essa linha é um cabo de 24... Isso. A pessoa escolhe na hora de cadastrar de quantos tipos que é o cabo. Agora aqui ele escolhe o tipo de cabo. É um cabo drop. É. Esse ali é um cabo drop. Ele tem dois pares, 20 fibras. Aham. Vai dar o nome para o cabo. E de plataforma FIO. Ele mudou ali, né? É, ele pode mudar. Esse já é um cabo de 24 fibras. Fibras. Está o cabo desenhado, né? E ele é todo web, né? Todo web. E tem a parte de documentação... Você pode acessar de qualquer local. Sim, de qualquer local. Mas é um software alugado, eu acesso ele? O seu servidor e o seu instalar na nossa empresa? Instalava os servidores para vocês. Ah. Eu tenho que ter um servidor web para instalar. Isso. O Windows ou Linux? De preferência Linux. De preferência Linux. De preferência Linux. Vou botar lá no Apache... Vamos dev a Linux com Apache e vai passar de primeiro. Se for no Windows, a gente tem que fazer alguns ajustes. Ah, mas também instala também. Também instala. Aqui já é uma versão já do mapa. Aqui seria um mapa. Você pode usar mapa de satélites. Também pode usar o Street View para se situar melhor. Entendi. Tá bom, Edwin. Muito obrigado. Apresentado já. É isso aí, pessoal. Obrigado.